A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fui dar uma voltinha com a senhorinha para ver a paisagem E parávos lá no lar, fiquei consolado, fizemos rodais Aqui estou eu, a cantar até dar riso Só quero quem me sustente de trabalho, eu não preciso Eu pensei que fosse rica e muito mais bonita até me dava sono Mas era tão pobrezinha e eu em seguida entreguei-a ao dono Aqui estou eu, a cantar até dar riso Só quero quem me sustente de trabalho, eu não preciso Era tensa como eu, já desapareceu aquele espantáio Se ainda ando com ela, que mulher aquela para me dar trabalho Aqui estou eu, a cantar até dar riso Só quero quem me sustente de trabalho, eu não preciso Aqui estou eu, a cantar até dar riso Só quero quem me sustente de trabalho, eu não preciso Só quero quem me sustente de trabalho, eu não preciso